Ó, vou apresentar uma lista aqui de filmes muito bons na Amazon Prime Video que você está perdendo. Você tem que ficar até o final dessa lista, ok? Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais Invasão HQ. É com muito prazer que eu venho hoje falar sobre uma lista de filmes muito bons na Prime Video que você tem que assistir. Você tá marcando, é sério. Você tá perdendo esses filmaços. Eu não acredito. Fica até o final. Mas antes de mais nada, dá aquele like, sabe? Pessoal, não regula like não, pô. Manda aquele like gostoso no começo do vídeo. Se você gosta do canal, like raiz é no começo do vídeo. Se você não me conhece, se você caiu aqui de paraquedas, eu estou aqui todos os dias da semana dando dicas sobre filmes e séries. É com muito carinho que eu estou aqui. Então, eu prometo honrar a sua inscrição caso você deixe a sua inscrição aqui. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu tô aqui fazendo de tudo pra não deixar você perder tempo escolhendo filmes e séries, ok? Então, fica com a gente nesse canal, beleza? Bom, o primeiro da lista se chama Meu Filho. É um filme novo, é um filme de 2022. É um filme que me comoveu pra caramba. É um filme bem introspectivo, com ritmo bem lento. E é um filme que tem um ator que eu adoro, que é o James McVoy. Quando eu vi que tinha ele, eu já cliquei pra assistir, porque esse ator é sensacional. E nesse filme ele não está diferente. Eu acho que é, depois de fragmentado, é o melhor trabalho que eu vi do James McVoy. Ele realmente está mandando super bem, interpretando um pai. O que aconteceu? O problema foi o seguinte. Uma criança se perdeu misteriosamente, após ter ido pra um determinado lugar. Ela ficou perdida, ela desapareceu. E ninguém sabe se ela está viva, se ela está morta. E aí os pais ficam desesperados, né? Ele é um pai um tanto ausente, né? Trabalha viajando pelo mundo. Acabava não tendo muito contato com o filho. A mãe, a ex-esposa, na verdade, é casada com um cara atualmente, com outro cara. E ali várias suspeitas, várias pistas falsas. A polícia dá atenção até certo ponto. Até que então ele começa a fazer uma busca com as próprias mãos. E o filme vai se transformando num drama. Tem um arco dramático muito forte. O filme tem uma fotografia belíssima, né? Você percebe ali as paletas de cores frias. O lugar ali onde eles estão é muito frio, muito diferente. É um filme que vai te comover. Ele é um filme um tanto parado, introspectivo. Mas é uma história muito bacana. E com atuações muito, mas muito boas. Principalmente por parte do James McVoy, que é um ator que eu gosto demais, pessoal. Um filme novinho na Netflix. O próximo, olha só, se chama Infiltrado ou Justiça Implacable. Ou o nome original que está na tarja aí também, tá? Porque é complicado, por quê? Porque a Amazon Prime, às vezes, ela dá uma pecado com o nome dos negócios, né? Por isso que a galera, às vezes, não acha. Não é na capa, ele está escrito Infiltrado. O nome no título está escrito Justiça Implacable. Só que você só consegue achar se você digitar o nome original. Olha só que coisa. Bom, esse filme é de 2021, mas vamos falar do filme. O filme é muito bom. Filmaço. Tem mais de nota 7 no MDB. Tem o Jason Statham. E ele está interpretando um cara que você percebe que ele é um cara rancoroso. É um cara que tem um mistério por trás. Ele se infiltra. Ele começa a trabalhar numa empresa de dinheiro. Aquela empresa de carro forte, na verdade. Que ele pega grana, transporta grana, tudo. Só que você percebe que ele é meio deslocado naquilo. Você percebe que a intenção dele é outra. Eu nem vou falar o porquê, porque senão eu vou deixar um certo spoiler. Eu não posso contar. Mas o filme, ele tem uma narrativa muito incrível. É um filme de ação barra policial, mas não convencional. Porque ele tem um roteiro muito inteligente. Esse filme, ele é muito inteligente mesmo. Porque acontece que ele demora um pouco para te contar um porquê de uma certa coisa. Depois ele começa a te mostrar os acontecimentos em outra perspectiva. Então o filme é muito bom. Só que você tem que ficar muito esperto. Porque não é aquele tipo de filme que muda de paleta de cor quando está em outro plano. Ou quando muda de paleta de cor quando está no passado. Sabe esses filmes? Não. Ele continua do mesmo jeito. Então você tem que tomar muito cuidado para entender todos os acontecimentos e todos os porquês das coisas. O Jason Statham está muito bem fazendo o papel, mais uma vez. Que combina muito com ele. Só que tem um arco dramático muito interessante também. E vocês vão entender quem ele é, o que ele quer, para onde ele quer ir, o que ele quer fazer. Pessoal, é um filme muito bom. Tem cenas de ação muito boas. Tem um arco dramático muito bom. Uma trilha sonora bem pontual. Com uma música que é quase uma marcha fúnebre. Assista esse filme e depois vem aqui comentar o que vocês acharam. O próximo se chama Nerve. Sim, eu indiquei Nerve esses dias na Netflix. Só que eu fiquei triste porque eu indiquei. Depois de dois dias o filme saiu. Eu não sei se eu não enxerguei o recado lá que ia sair. Ou se foi a Netflix que tirou de repente. Sei lá, se foi eu que cometi o erro. Mas muitas pessoas foram lá para assistir e não estavam mais lá. Então se você queria ver Nerve, ele está na Amazon Prime. Não falaria demais porque eu já falei sobre esse filme. Mas a história é basicamente sobre um jogo que pode ser um jogo mortal. Uma moça, ela entra em uma espécie de um jogo, um aplicativo no celular. Tem lá as pessoas que assistem e as pessoas que jogam. As pessoas que jogam e completam algumas missões, elas ganham uma grana lá na conta direto. Só que ela acaba ficando presa nesse jogo. Vocês vão entender o porquê. Ela se encontra com um jovem. E o filme é bem frenético, com cores de neon. A temática do filme, de vez em quando, ela dá uma caustrofobia, né? Tem uns acontecimentos, umas missões bem bizarras. É um filme que tem um final ali um tanto realista. Até onde nós podemos ver o que o mundo vive hoje, né? É bem legal esse filme. Muito bacana. Vale a pena demais assistir Nerve. Se você não conseguiu pegar na Netflix, é agora mesmo na Amazon Prime, ok? O próximo se chama Dredd, é o Juiz Dredd, né? Que é, na verdade, inspirado nas HQs. Esse é o de 2012, não é aquele do Stallone, né? Dos anos 90, que é bem ruim, aquele do Stallone. Nossa, bem ruinzinho. Não é um remake, não é a mesma história, é uma outra história. Porque o Juiz Dredd, o universo dele é muito grande nas HQs. E aqui é mais uma história sendo contada. Esse filme eu acho ele muito injustiçado, porque ele é muito bom. As pessoas não falam muito dele. Ele tem mais de 87% de aceitação. Quase todo mundo que assiste gosta desse filme. Ele é um filme policial, futurista, que mistura uma temática de suspense com ficção. Contando uma história sobre um mundo com mais de 120 anos aqui, depois da nossa época, né? Já devastado pela radiação, um mundo com muita criminalidade e tudo mais. E os Dredd, os juízes, na verdade, eles são policiais que eles podem fazer o julgamento das pessoas ali na rua mesmo. Inclusive, julgar, né? Se é que você me entendeu. E o Juiz Dredd, ele tem uma jovem que ele está ali tentando ensiná-la, como se fosse uma jovem aspirante policial também, a juíza. E eles têm um chamado, eles vão para um prédio de mais de 200 andares ali. E ali eles ficam presos, né? A moça que manda, né? A facção que manda naquele prédio, manda fechar todas as saídas. Eles ficam presos em momentos tensos. O filme, ele é violento. Entrega efeitos especiais muito bons, inclusive para a época. E tem um final sensacional. Meu, eu adoro esse filme de 2012. Vale a pena demais assistir. E é um filme que as pessoas não falam muito. Tá meio perdido, assim. E é um filmaço, cara. Sério, vale a pena demais assistir. Assistam lá depois que comentem. O próximo, agora é um filme também, mais um filme de drama, para a gente deixar a lista balanceada. Se chama Querido Menino. Esse filme é de 2018. Muito comovente. Que conta uma história, inclusive é inspirado numa história real. Que conta uma história sobre um menino que, muito jovem, ele começou a ter problemas com as drogas. E é um filme bem realista, na verdade. Porque mostra ali de uma forma bem genuína as coisas acontecendo. Como o menino começou a se envolver com maconha. Até depois a metanfetamina, na época da faculdade. E ele ficou numa tremenda furada por causa de tudo isso. E todo mundo sofre ao redor, né? A família inteira sofre ao redor. Então tem aquela coisa. Eu não tenho filhos. Mas dizem que quando você tem um filho, a sua vida não é mais sua. É do seu filho. E esse filme, ele retrata muito bem isso. Principalmente por conta do pai. Que é um pai que tá fazendo de tudo pra resgatar esse menino das drogas. E é um pai que não é um pai opressor, sabe? Ele não é aquele pai que quer prender o filho no quarto com corrente e tal. Não. Ele quer tentar ajudar da forma que ele é. E, meu, é muito comovente esse filme. Eu tenho certeza que vai arrancar lágrimas de você. Caso você queira ver um filme bem comovente. Pra mim foi bem comovente. Eu tive amigos que se perderam nisso, sabe? Foi bem triste. Mas o que importa é a indicação do filme. O filme é muito bom. E vale a pena demais assistir na Amazon Prime Video. Espero que vocês tenham gostado dessa lista, pessoal. Se não gostaram, não tem problema. Eu vou deixar mais uma pra você aqui. Quero falar mais o seguinte. Vamos aos 400k. Participem. Indicando esse canal pra todos os seus amigos. E quero falar mais o seguinte. Logo, logo eu teria uma notícia muito bacana pra vocês, ok? Fiquem ligados no canal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo no coração de todos. E é nóis.